Olá, amigos do Face, fãs e internautas. Meu nome é Edivaldo Gonçalves e eu sou o Rio Santos. Nós somos a Voz do Som. Mães de amor, há de vingar a comunhão, ouvir a mesma voz, descer a fé de mãos, protágio... Como vocês já devem estar sabendo, existe no Facebook o sistema Crawford, com o Mobilize, que nada mais é do que a recompensa proporcional, ou seja, financiamento coletivo, onde as pessoas que se identificam com o projeto colaboram e recebem, em contrapartida, benefícios com o mesmo valor. Nós do Tua Voz do Som estamos em fase de término do nosso trabalho, intitulado Quadros. Que contará com as participações mais especiais de Lula Barbosa, Matheus Sartori, Eberson Pessoa, Ilysson Pessoa e Maurílio de Oliveira. Como vocês já sabem, não é fácil conceber projetos como recursos próprios. E agora precisamos da ajuda de todos que admiram e acreditam em nosso trabalho para finalizar o CD. Precisamos masterizá-los, fazer as cópias e toda a parte gráfica. Mas gostaríamos que essa contribuição viesse de uma maneira diferente, como se fosse uma troca. Encontramos então uma maneira muito especial para isso. Eu conheço sinais nos postais que jamais Chegarão ao destino E o desejo fugaz de alguns anos atrás Que me faz pequenino Pequenino Para você que contribuir com R$10, você terá direito ao download antecipado de todas as buscas do CD4. E se você contribuir com R$20, terá direito ao download antecipado e um CD autografado pelo Dulu. Agora, se você contribuir com R$50, você terá o download antecipado, mais CD autografado, O release contendo toda a história do Dulu, mais um CD com três vídeos ao vivo. Caso você colabore com R$100, você terá o direito ao download antecipado das músicas, um CD autografado pelo Dulu, Um release contando a nossa história e contendo três vídeos inéditos e também uma camiseta. Agora, se a sua contribuição for de R$200, você terá direito ao download antecipado, o CD autografado, O release contendo nossa história, um CD com três vídeos ao vivo, inédito, uma camiseta e um par de ingresso para o lançamento do CD. Caso você colabore com R$500, terá direito ao download antecipado, ao CD autografado pelo Dulu, Ao release contando a nossa história e os três vídeos inéditos, a uma camiseta, ao par de ingresso para assistir o show de lançamento E o melhor, poderá também receber um make-off contendo o último ensaio para o lançamento do CD. Lembrando que se você for de São Paulo, você poderá assistir a esse ensaio ao vivo, juntamente com o Dulu. Agora, se a sua contribuição for de R$1.000, você terá o download antecipado, o CD autografado, o release contendo a nossa história, Um CD com três vídeos ao vivo, inédito, camiseta, um par de ingressos para o show de lançamento, Assistirá o último ensaio antes do lançamento e terá sua própria foto no encarte dos CD quadros. Se acaso a sua contribuição for com R$2.000, você terá o direito ao download antecipado do CD, Mais um CD autografado pelo Dulu, um release contendo um CD com três vídeos ao vivo, inédito, Uma camiseta, um par de ingressos para o show de lançamento, Assistirá o último ensaio antes do lançamento, se acaso você for de São Paulo, Se não, você receberá um make-off em sua casa, terá sua própria foto no encarte dos CD quadros, E o melhor, ainda fará participação especial no videoclipe da música quadros. Agora, se a sua contribuição for generosa ao ponto de você contribuir com R$3.000, Você terá o download antecipado, CD autografado, release contendo o CD com três vídeos ao vivo, inédito, Uma camiseta, um par de ingressos para o show de lançamento, Assistirá o último ensaio antes do lançamento, Terá sua própria foto no encarte dos CD quadros, Participação do nível clipe da música quadros, Um pocket show com a voz do som no dia de Natal, especialmente para os moradores da cidade de São Paulo. Compartilhe essa ideia, participe, precisamos de sua ajuda, A cultura agradece, faça parte de nossa história. Muito obrigado a todos os seus filhos e todos os amigos. É passarinho, batendo as asas da imensidão, No arrasante, se quer carinho, é passarinho. Obrigado. 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 Obrigado.